Escute agora, esta história é pra mulher que se deu mal Só porque foi jogadas e não gostar de sal Escute agora, esta história é pra mulher que se deu mal Só porque foi jogadas e não gostar de sal Olhou, atrás, se deu mal, a mulher de irmão virou o escargo de sal Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim Assim Jogue fora a tristeza, diga adeus pra não ter mais Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para o Brasil Jogue fora a tristeza, diga adeus pra não ter mais Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás Olhou, atrás E se deu mal, a mulher de irmão virou o escargo de sal Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim Assim Todos com a mãozinha na cabeça Assim Puxando a orelha Assim Sentando o pezinho Assim Assim com a asquinha Assim Tanto exata Assim Mãozinha na estrutura Assim Sentando a parede Assim Mãozinhas pra cima Jogue fora a tristeza, diga adeus pra não ter mais Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para o Brasil Jogue fora a tristeza, diga adeus pra não ter mais Viver no meu grupo, a Jesus, só não pode olhar para trás Só não pode olhar para trás Só não pode olhar para trás